Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje mais uma aula de movimento de bicos. Eu quero deixar você fera na movimentação de bicos. Seus bolos vão ficar lindos agora. Você já começou a treinar? Já? Ah, então manda uma foto pra mim, ó, lá no Instagram. É só me marcar, tá bom? E eu vou pegar a sua foto e vou colocar lá nos meus stories, tá bom? Quero que todo mundo veja as coisas lindas que você está fazendo aí. E hoje eu vou fazer um bolo maravilhoso. É a chuvinha de amor, né Mi? É chuvinha de amor? Ou como que é o outro nome? Chuva de bênção. Chuva de bênção, né? Tem vários nomes aí, mas é muito lindo. Vou trabalhar com o bico 104, que é o bico pétala. Mas fica aí que tem muita coisa pra fazer. Lembrando que eu já ensinei o chantininho, está aqui embaixo. Eu já ensinei como aveludar e como colorir, tá bom? Aqui é uma sequência de aulas. Você não assistiu? Vai até o final, que tem o vídeo, ou então aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos começar? Eu vou começar agora mostrando pra vocês as cores que eu usei e o bico também. Então, vamos lá. Bom, eu tenho aqui já meus três chantininhos já estão aveludados, então branco. Esse azul, eu trabalhei com esse aqui, ó, azul anis, pra deixar ele bem clarinho. E esse rosinha também com esse rosa aqui, ó, rosa cereja, tá bom? Então, faça e já deixa tudo prontinho. E eu vou trabalhar aqui com o bico 104 da Wilton, que é o bico pétala, tá bom? Então, vou iniciar agora. Vamos lá. Aqui eu tenho a parte mais grossa do bico e aqui a parte mais fina. Então, a parte fina sempre virada aqui para mim, sempre para fora. A parte grossa e encosta no bolo. Então, agora eu vou começar fazendo o babadinho branco, sempre encostado aqui. Depois eu venho com azul, depois rosa e continuo até terminar o bolo. Então, vamos lá. Aqui eu encosto no bolo e vou fazer um movimento de zigue-zague, sempre encostadinho no bolo. O bolo e encostadinho no bolo. O bolo e encostadinho no bolo. Você viu que coisa linda. Tenho certeza que os seus bolos agora vão ficar maravilhosos. Gente, olha isso. Se eu me encanto, eu fico imaginando as crianças. As crianças devem ficar encantadas e muito felizes se você fizer um bolo desse jeito. Perfeitinho. Perfeitinho. Gente, olha, esse chantininho também ajuda bastante, tá bom? Então, vai treinando. Vai treinando que eu tenho certeza que você vai fazer um sucesso. E vai se diferenciar aí no mercado também, tá bom? Tá chegando outras coisas muito legais. Não perde não. Fica aí que você só tá ganhando. Tchau, pessoal. Até a próxima.